Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Evelyn e hoje eu vim aqui contar pra vocês 5 motivos que podem estar fazendo a sua extensão de cílios não durar no olho da sua cliente. Eu já passei algumas vezes por isso e eu acho que toda a leste, ao longo da sua trajetória, também já passou ou vai passar por isso pelo menos uma vez. E eu sei que isso é frustrante, é desesperador, mas calma que eu vim te ajudar. O primeiro motivo que pode estar fazendo a sua extensão não durar é a acoplagem. O fio precisa estar perfeitamente acoplado no fio natural da sua cliente. E às vezes se você mexe muito a pinça na hora de ajeitar ele no fio natural da cliente, ele pode sair do lugar e aí fica mal acoplado. A hora que ela passar o pentinho, ela vai acabar arrancando os cílios dela fora. Então esse pode ser um motivo pelo qual não tá durando os cílios da sua cliente. Eu vou até deixar uma foto aqui do lado pra vocês verem como que é a acoplagem correta nos cílios da cliente. A gente tem que colar com uma distância da raiz da pálpebra da cliente e tem que estar o corpo e a base do fio colado certinho no fio da cliente. Não pode erguer o final, não pode erguer o começo, enfim. O segundo motivo que pode fazer os cílios da sua cliente não durar é a umidade e a temperatura do ambiente conforme a sua cola. Eu costumo dizer que não existe a melhor cola. Ah, a cola que eu uso eu indico pra vocês. Não. A cola tem que ser de acordo com o seu ambiente, com a temperatura e a umidade do seu ambiente, do seu clima, da sua cidade, enfim. Então vocês vão ter que analisar isso e aprender a trabalhar com a cola de vocês, porque cada cola tem um tempo de secagem. Esse aparelhinho aqui do lado me auxiliava muito no começo, ele se chama higrômetro. Nele a gente consegue ver a temperatura e a umidade do ambiente que a gente tá trabalhando. Então vocês vão aprender a trabalhar com a cola de vocês conforme tiver a umidade e a temperatura do ambiente de vocês. Meu Deus, me atrapalhei um pouco. Se vocês trabalham em um lugar que a umidade é alta, a sua cola vai secar mais rápido. Então, por exemplo, se vocês têm uma cola que seca em 3 segundos, ela pode começar a secar em 2 em 1 segundo. E você tem esse tempo pra levar o seu fio até o fio natural da sua cliente. Então isso também pode atrapalhar. Vocês precisam estar de olho na umidade do ambiente. Geralmente, se o problema for a umidade e a temperatura, provavelmente o cílios da cliente vai cair até 24 horas. E isso se chama falsa colagem. Quando acontece isso, a gente já sabe que pode ter sido a umidade ou a temperatura do ambiente. Outro motivo também, gente, que faz cair rápido a extensão de cílios das clientes são os próprios cuidados das clientes. Às vezes, se elas têm a pele oleosa, se elas trabalham com óleo, se elas lavam em menos de 24 horas, se elas lavam o cabelo no dia do procedimento, se elas lidam muito com vapor no dia do procedimento, isso também pode ocasionar a queda precoce da extensão de cílios delas. Então, o que vocês têm que fazer? Quando elas saírem do seu estúdio, quando vocês acabarem o procedimento nelas, vocês precisam explicar certinho os cuidados. Por mais que elas falam assim, ah, já sei como é que tem que cuidar, já fiz antes, já sei, explica de novo, tem que entender que você explicou que aquilo ali não podia ser feito, entendeu? Então, eu sempre entrego uma folhinha com todos os cuidados certinho e explico passo a passo do que elas têm que fazer para cuidar em casa. Outro motivo, gente, pode ser a posição que a sua cliente está dormindo. Se ela costuma dormir com o olho muito encostado no travesseiro, coça o olho durante a noite, isso tudo pode prejudicar também na durabilidade da extensão de cílios dela. Outro motivo que pode ocasionar a queda precoce da extensão de cílios é a rotina, o dia a dia dessa pessoa, por exemplo. Se ela trabalha numa cozinha e lidar com muito óleo, isso pode ocasionar a queda precoce. Se ela lidar com um lugar que ela soa muito, isso também pode ocasionar a queda precoce da extensão de cílios. Então, o dia a dia, a rotina dessa pessoa também pode ocasionar a queda. Ou seja, por isso que tem muita gente que acaba não se adaptando com a extensão de cílios. Muita gente não, assim, a minoria. Algumas pessoas acabam não se adaptando por conta do dia a dia, por conta do trabalho ou da rotina dela. E o quinto e último motivo que pode ocasionar a queda precoce da extensão de cílios é a própria cliente arrancar a extensão, gente. Se ela arrancar a extensão, pode ser prejudicial até mesmo para os fios naturais dessa cliente. Porque pode ocasionar a queda do fio natural dela. Conforme ela puxar a extensão, o dela vai sair junto. Então, isso é outra coisa que vocês precisam deixar bem esclarecido no dia que elas forem fazer e vocês forem explicar os cuidados certinhos para elas. Eu sempre explico certinho que elas não podem arrancar. Se elas quiserem tirar ou se cansar dos cílios ou por algum motivo ter que tirar a extensão, elas tem que vir até o espaço para a gente tirar com o removedor. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscrevam no canal se vocês gostam desse tipo de vídeo. Curte aí também. Beijos e até o próximo. Tchau!